Olha lá, que história que eu vou contar pra vocês? É chapeuzinho verde! Verde! Chapeuzinho verde! Verde! Então presta atenção! Era uma vez, numa pequena vila perto de uma verdejante floresta, uma menina de olhos cor de esmeralda. Sabe qual é a cor de esmeralda? Verde! Verde! Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda. Tanto, para de mexer na mesinha, olha o professor, não bate aí. Vamos lá! Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda. Tanto que lhe deu de presente uma capinha com capuz. A roupa era verde dólar, quer dizer verde musgo, mais escuro. E a menina ia com ela para tudo quanto é lugar. Por causa disso, as pessoas começaram a chamá-la de chapeuzinho... Verde! Tudo ia calmo e tranquilo, até que um dia sua mãe disse... Chapeuzinho, leva essa torta de limão para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela é muito avarenta para comprar um docinho. E se a gente não manda uma coisinha de vez em quando, ela vai acabar magra. Feita um... Palito. Palito. Acertou. Muito bem. Pode deixar, mãe. Mamãe, eu vou levar a torta para a vovó. A senhora pode me dar dinheiro com ônibus? Vamos. Mas para lá não tem ônibus, minha filha. Ah, esqueci. Então me dá dinheiro para a sola do meu sapato. Nunca vi menina para gostar tanto assim de dinheiro. Era igual a tua avó. Tá bom. Então, pega. Mas tome cuidado. Não saia do caminho, porque a floresta é... Muito perigosa. E valeu que eu vou arrumar. Então a menina colocou a torta de limão numa cesta. Deu um beijo na mãe. E partiu. No caminho ela cantava assim... Pela estrada fora eu vou tão mesquinha. Pedirei mais grana para a vovózinha. Pela estrada fora eu vou tão mesquinha. Mesquinha é pão duro. Pedirei mais grana para a vovózinha. Chapéuzinho entrou pela floresta e foi andando, 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 andando. Até que de repente um... Lobo! Lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do chapéuzinho verde. Bom dia, senhor. O que você leva aí nessa cesta? Uma torta de limão. Pra mim? Pausa, pausa, pausa. Chapéuzinho entrou na floresta, foi andando, andando até que de repente o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menininha do chapéuzinho verde. Bom dia, senhor. O que você leva nessa cesta? Uma torta de limão. Pra mim? Só se o senhor tiver... Dinheiro. Dinheiro pra comprar. Eu não tenho nenhum centavo. Então eu vou levá-la pra minha avó, que vive na Casa Verde, lá no meio da... Floresta. Aí o lobo pensou. Todo mundo fala que a velhinha da Casa Verde tem um monte de joias. Acho que vou comer a avó, a menina, e ainda vou roubar as joias dela. E depois comer a torta. É, mas ele não podia tacar a chapéuzinha ali, no meio do caminho, pois algum caçador que estivesse por perto poderia escutar os gritos da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse, está vendo aquela trilha ali? Ela também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem uma fonte onde as pessoas jogam moedas. Por que você não vai por ali e pega umas moedas para você? Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Assim, chapéuzinho pegou o outro caminho, ficou catando moedinhas e nem viu o tempo passar. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Bateu na porta. Quem é? Perguntou a velhinha lá dentro. Só eu, só a netinha. E trazer uma torta de limão para a senhora. Falou o lobo disfarçando a? Mãe. Vossa. A avó levantou-se. Põe aqui, ó, o cotovelo aí na mesa. E olha para mim. Está me vendo? Vamos lá. A avó levantou-se, viu-se. Seu cofre estava bem trancado. Ela achava que a neta estava de olhos nas suas joias. E abriu a porta. Quando fez isso, nem teve tempo de abrir a boca de espanto, porque o lobo pulou sobre ela e devorou num só bocadão. Depois, ele pensou em roubar as joias da vovó, mas como precisava fazer a digestão, deitou para esperar a chapeucinha. Finalmente, quando ela chegou à casa da avó, bateu na porta. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a voz da vovó. Sou eu, só a netinha. Entre, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente. E foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a toca. De modo que só se podia ver um pouquinho da tua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita por ali, perguntou. Vovó, por que você tem... Mulher é grande. Para ouvir o tilintar das moedas. Tilintar é o barulho da moeda. E esses... São para ver o extrato do banco, aquele papel que sai do caixa. E essas... E essas aí... É para contar o dinheiro mais rápido. E esse... Maris grande. É para sentir o cheiro das notas. Dinha tem cheiro? Não. Tem. 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 E essa... Boca grande. Então, o lobo parou de imitar a vovó e falou com a sua voz terrível. É para te comer. Susto. Depois disso, ele saltou sobre a menina e a engoliu. À vista. Ou seja, de uma só vez. E aí, foi tirar outra sonequinha. Como eu estava com o barrigão muito cheio, logo começou a roncar bem alto. Tão alto... Trum. Que um caçador escutou aquele barulho e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta, ouve aí, e viu o lobo dormindo com aquele barrigão, o caçador pensou, puxa vida, esse lobo é de uma raça bem rara. Se eu tirar a pele dele, poderei vender ele e ficar rico. Então, o caçador colocou balas em sua espingarda, apontou para o lobo e... Matou. Matou. Colocou a bala na espingarda, apontou para o lobo e... Matou. Matou mesmo. Matou o bicho. Depois, quando estava abrindo sua barriga com cuidado para não estragar a pele, viu que chapeuzinho verde e sua avó estavam lá dentro. Como não é todo dia que aparece a oportunidade de se ganhar algum dinheiro extra, o caçador disse, olha, eu posso tirar vocês duas daí, mas isso vai me tomar muitas horas. Então, antes de eu começar, eu queria saber se vocês podem... Pagar para eu tirar vocês daí. Aí a velhinha gritou, pode pegar as minhas joias que estão no cofre. Eu tenho as moedinhas que apanhei pelo caminho, falou a chapeuzinho. Então, o caçador pegou as joias, as moedinhas, tirou as duas de dentro da barriga do lobo e a moral dessa história é... O dinheiro não traz felicidade. E além de tudo, atrai um monte de... Pessoas. Malantros. Olha o caçador aqui. Vocês conheciam essa história de chapeuzinho verde? Isso parece um mini caçador. Eu conheci. Então, tá bom, desliga aí. Pode dar palma. Nem sei como é que desliga. Certo.